Onde é? Ótima tarde pra você, bom ano de almoço, estamos de volta na sua Onda Oeste com o Onda Esporte em destaque. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. É isso aí, a partir de agora, mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar na sua quarta-feira, meio de semana. Hoje, calendário registrando 18 de janeiro de 2023 e por cá, como se diz o bom mineiro, né? Estamos nós, te fazendo companhia em mais uma tardezinha com o nosso programa no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Você que tá construindo, tá reformando, meu amigo, você precisa de qualidade, você precisa de bom atendimento, você precisa daquela entrega rápida. E, claro, não vai deixar de aproveitar também, Mari, aquelas promoções que dão aquela ajudinha também aí no final da obra, viu? Com certeza, viu, Gabi? Se você está procurando para a sua construção ou acabamento da sua casa, qualidade, entrega rápida, aquele preço facilitado, só tem um endereço para você. Cogil Materiais para Construção. É isso aí, menina. E hoje no nosso programa temos convidados ilustres, convidados maravilhosos, que têm um papo legal, que têm um papo bacana e que também entendem de esporte, né, Mari? É verdade, viu, Gabi? E eles estão se preparando para um grande campeonato que vai acontecer, mas antes disso a gente precisa falar quem tá aqui, né? Eu preciso de tocar uma trilha antes de tudo, Mari. Ah, boa, eu gosto. Que vai dar aquela cereja do bolo aqui na parada. Vamos lá? Então vai, ó, põe o salzinho aí. Zum, 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 zum. E aí, delícia! Pois é, Mari, estamos recebendo aqui mais uma vez o nosso querido mestre Zé Reis, o Antônio, o Manuel, a Ana, a Clara e todo esse pessoal. Para que a gente convidou esse pessoal para estar aqui no estúdio hoje, Mari? Ah, com certeza, para a gente conversar sobre o esporte deles, que é capoeira, né, Gabi? Opa! É isso aí, muito bom dia para todos vocês que estão aqui no estúdio. É verdade, boa tarde. E que delícia, hoje tem uma galera aqui dentro, viu? Tem uma turma bacana aqui, boa de prosa essa turma aqui. Ô, mestre Zé Reis, boa tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios da Onda Oeste Multiplataforma. Muito obrigado, boa tarde a você, Gabi. E a menina, cara? A nossa Marisol, a Lourinha. Chama Lourinha, fala a Lourinha da... A Lourinha, né? Futura capoeirice. Futura da capoeira, Lourinha da capoeira. Ela já está ingressando aqui, já trocando um bem-dé com o mestre Zé Reis. É verdade, olha, entre os dias 26 a 29 deste mês de janeiro, acontecerá na cidade de Curitiba, no Paraná, o Campeonato Mundial de Capoeira. E para falar sobre esse campeonato importantíssimo, nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Onda Oeste, o mestre Zé Reis e os atletas Ana Clara, Antônio Manuel, da Associação Arte e Liberdade daqui de Piuí. Está também aqui o Gabriel e o William, e o nosso Antônio Manuel e Ana Clara. Bom dia para todos vocês. Boa tarde. Toda hora eu falo bom dia. Ah, mas enquanto é dia, é dia, né? Enquanto é dia, é dia. Mestre Reis, fala para a gente a respeito desse campeonato e já apresenta a turma toda aí que está marcando presença nos estúdios. Legal, uma boa tarde de novo aí, né? E só lembrar da importância desse campeonato, né? Para nós, nós estivemos na última edição, que foi a décima, antes da pandemia, e nós fomos com três atletas, né? Na última, e esse ano a gente vai levando quatro atletas, né? E a gente vai estar lá tentando trazer uma medalha para a Piuí. Esse campeonato reúne os melhores capoeiristas do mundo lá. Vai estar lá a nata da capoeira mundial, né? Os melhores capoeiristas do mundo vai estar lá. Esse ano, participação de 40 países, né? E de vários estados brasileiros, né? E é interessante a gente falar que aqui da região nossa, de Minas Gerais, só vai duas cidades, que é Piuí e São Sebastião do Paraíso, que lá tem uma filial da Muzenza lá, que está organizando o campeonato. Mas é isso, a gente está com bastante expectativa desse campeonato. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Com certeza, viu? Quem aqui vai competir? Que está aqui, todo mundo vai competir? Então, todos vão participar. Na capoeira, a gente tem uma... A gente tem lá... Todo capoeirista, quando ele vai pegar a primeira graduação, ele ganha um apelido. Ah, sei. É lá que a gente deu um apelido. Então, todos têm apelido. Está a Ana Clara, que é a bailarina, né? Está aqui o William, que é o Curumim. Curumim. O Gabriel, que é o Mureta. Mureta. E o Antônio, que é o Ligeirinho. Ligeirinho, que gracinha, adorei. Então, todos, quando recebem a primeira graduação, você também vai receber seu nome lá, seu apelido. O que será que vai ser, hein? Aí depende da inspiração, né? Mas é isso, a capoeira hoje, em Piuí, a gente tem um trabalho aqui em Piuí, mais de 40 anos, né? E desenvolvendo o trabalho com esse pessoal, com crianças, adolescentes e jovens, divulgando essa arte que tanto ajuda na formação psicológica, na formação física, como cidadão também. Mestre, me fala uma coisa. Qual a idade mínima para você poder participar de um grupo de capoeira? A partir dos 3 anos já pode, né? A média de idade, a gente até brinca, é entre 3 anos e 80 anos. Se a pessoa está nesse meio de idade, pode participar. Porque não tem esforço físico, né? Você vai fazer lá alongamento, exercício aeróbico, porque seus exercícios são tudo, né? Não vai pegar peso, não tem nada de peso lá, então é tranquilo. Se tiver um bico de papagaio, igual pança, assim, não tem jeito de participar. Não, melhor, sabe que eu põe uma beleza para a coluna? É mesmo? Olha lá, pança, você vai comigo, viu? Porque alonga bastante. Vamos colocar o pança lá para aí. O pança está precisando, viu? Agora, se você me permite, o que pega mais é o problema financeiro, né? É verdade, sempre, né? A gente trabalha com o público, né? Em poder aquisitivo, assim, que não é tão alto, né? Vocês sabem que esporte de elite é outra coisa. A campoeira é um esporte mais popular, né? Então, veja bem, quando você tem um mountain bike aí, que você vai disputar um mundial, que você paga 1.200 inscrição, 1.000 reais, a campoeira é 300, 200, 300 reais a inscrição. É um mundial, imagina, né? Mas o que a gente quer falar é o seguinte, agradecer aos patrocinadores, né? Que estão, alguns patrocinadores estão patrocinando nossos atletas, algumas pessoas de Piauí, patrocinando o Arte e Liberdade em geral, e pedir a algum empresário, né? Alguma pessoa simpatizante que puder estar ajudando esses atletas, seria interessante, porque a Prefeitura disponibilizou só o transporte para nós. Fora isso, ainda tem o quê? Conta para o pessoal, porque às vezes as pessoas não têm noção de todo o gasto que é para levar atletas para uma competição, né? É bom essa pergunta sua. Olha, chega lá, é uma cidade enorme, né? Grande, você tem que pagar hotel, o hotel não é barato, você tem que pagar alimentação, né? Porque você está em Piauí na sua casa é uma coisa, igual quando você viaja, tudo é pago. Com certeza. O deslocamento, né, Osé Reis? Exatamente. Então, você chega lá, vão ser três diárias de hotel, né? Alimentação, no mínimo, três por dia ou quatro, e isso vai ter que ser por conta dos atletas, alguns pequenos patrocínios que eles ganharam. Então, se alguém... Gente, é barato patrocinar um atleta, não é caro. Se você pega 200 reais, 300 reais, esse patrocínio ajuda. É verdade. E para o empresário isso não é nada. E o mais importante, gente, é você investir num atleta... Incentivar, né? Exatamente. Você está ali na base, porque você ficar fazendo, cadê, repreender, bandido, não adianta você trabalhar na base, não quer dizer que todo mundo vai ser bandido. Não, não é isso. Mas o esporte ajuda. Com certeza. Ajuda muito e tira as pessoas aí do caminho errado. É verdade. Então, às vezes o empresário fica fazendo, comprando carro blindado, blindando carro, para quê? Vamos trabalhar no ser humano, vamos fazer um mundo melhor, um mundo mais de paz. E aqui, ó, é nessas crianças que a gente consegue isso. É na base ali, ó. Então, graças a Deus, nós temos muitos jovens lá no projeto, muitas crianças, e a gente tem um trabalho de formação de cidadão, onde a pessoa não vai ali ter vícios, não vai andar no caminho errado. Não vai brigar na rua. Nem pensar, não pode, né? A capoeira forma o atleta para ele disputar lá. Com a pessoa, ele tem que ter honra. Disputar com quem sabe. Isso é bonito. Para ser justo, né? Exatamente, porque você... Isso é questão de honra. Por isso que a capoeira tem essa... É considerada arte marcial, porque ela tem um objetivo, né? Ela foi criada no Brasil, desenvolvida no Brasil, mas os negros não é do Brasil. Os negros que vieram para cá são da África. Capoeira é tudo, né? Capoeira é um jogo, é um esporte, é dança, é movimento, é arte marcial. Ele é muito completo, né? E a cultura também, né? É, muita cultura. Depois a gente vem falar para vocês um dia por que tem esse negócio de dança e por que que é a luta. Então, existe uma história nisso aí. Muita gente conta para vocês. Ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui para os atletas agora. Eu estava conversando com o Gabriel aqui, fora do... Com o Mureta? É, com o Mureta. E aí, eu quero saber de vocês, quem está ansioso, como vocês estão se preparando nesses últimos dias, porque eu sei que a ansiedade pega grande aí, né? Então, ó, deixa eu pegar o microfone aqui, coloco aqui para ele. Se o Antônio Manuel quiser começar respondendo, pode. Você está muito ansioso para o campeonato? Sim. E você está se preparando bastante? Sim. Quantas vezes por dia você treina? Quatro horas. Quatro horas todos os dias, Antônio? Então, você já está bem preparado. Esse é o ligeirinho? É o ligeirinho. É, é o ligeirinho. Ai, ai. Gabriel, fala aí para a gente, você está muito ansioso também? Você vai participar? Sim, vou estar participando, sim, com certeza, é, muita ansiedade, muita preparação, muita mudança de vida, é, e preparando há muito tempo já para essa competição e que dê tudo certo. Tem alguma coisa nessa fase de competição chegando muito perto que você tem que mudar na sua vida? Por exemplo, ah, eu estava dormindo mais ou menos, eu passo a dormir melhor, eu passo a cuidar mais da minha alimentação. Fala para a gente, William, tem alguma coisa que muda? A gente tem que ter um preparo maior, né, para o campeonato, tanto físico como com a mente, também, se você for com a mente, é, muito ansioso, acaba que no campeonato não dá certo, você tem que ir tranquilo, mas é preparo da mente mesmo que o preparo físico a gente tem no treino. Vocês já fazem durante o ano todo. Isso. Entendi. É, dá um frio na barriga ali antes de começar a, a, entrar no tatame ali, dá um gelado ali, por exemplo, a gente vai apresentar shows, por exemplo, trabalha com rádio, aí dá um gelinho ali. Nossa, um gelinho. Passa um filme na cabeça, né, que você, você quer aquela coisa ali, só que tem muita gente querendo a mesma coisa que você, então, você tem que dar seu máximo e acreditar que você vai ser campeão. E concentração, né? Na hora, concentração e um preparo físico e mental também. E a nossa bailarina, será que ela tá ansiosa? Sim. Você tá ansiosa também? Tá treinando bastante? Sim. Você treina as mesmas quatro horas que o seu irmão todos os dias? Todos os dias. E você tá fazendo alguma coisa pra ficar fortona agora? O que que você tá fazendo? Treinando. Treinando. Treinando, né? Sim. Vocês estão preparados pra viagem? Sim. É? Que coisa boa. Olha, eu tava perguntando pra eles aqui mais cedo, viu, Gabs? Como que funciona o esquema da pontuação? Porque eu nunca estive num campeonato de capoeira e eu tava perguntando pra eles como que funciona as categorias, como que são. Então, alguém aí de vocês que quiser responder, por favor. Esse campeão, são dois sistemas, de pontuação e o GP. Esse vai ser GP, que é bandeirada. Vai lutando, melhor de três. O aluno recebeu a bandeira vermelha e preto ou branca? Preto e vermelho. Então, o aluno entra com a faixa preta no braço e o outro entra com a vermelha. São três árbitros laterais e um árbitro central e tem o tempo. Aí, o que que conta nessa disputa? O volume de jogo, né? Não pode ter contato. É o volume de jogo. É quem movimenta mais, é quem tem preparo físico melhor. E as quedas é livre. As vingativas, as bandas, tesoura, tudo é livre. Só não pode ter o contato físico, a pancada, né? Quando você perde o ponto, Mestre Zé Reis, na... Aí, quando você... Atinge algum olho, alguma coisa assim? Acerta, intencionalmente, né? Quando você não joga correspondente àquela... O jogo da capoeira. Quando você, às vezes, é... Pode até denegrir o seu adversário. Tudo isso é penalizado. Não pode dar soco, não pode dar cotovelado, não pode dar dedo no olho, não pode dar cabeçada. E, assim, o jogo usado, uma coisa dessas, pode ser eliminado na hora. Ele pode ser eliminado. Aí, vai classificando, né? Até chegar na final. Até sobrar dois, em cada categoria. Bom, a gente não tem, assim, um campeonato definido, no geral. Cada um tá fazendo o seu bel prazer. Mas, eu damos antes de chamar organizado, acho que eles... Ah, são 13 categorias. 13? 13 categorias. Geralmente, são em torno de quantas pessoas participando, Mestre? Esse mundial, umas duas mil pessoas ou mais. Gabs, pensa. Mas, uns três dias aí pra... É muito grande. O mundial é muito grande. E as categorias, como é que são divididas? Pois é, aí, são graduação, essas cordas que a gente usa. As cores da cordinha, né? É a idade. A cor da corda é a idade. E o peso tem peso. Tem peso? Tem peso. Então, é graduação, idade e peso. Esse que a gente vai, esse mundial. Tem gente que faz... O que acontece? Tem gente que divide muito o peso. Há uns anos, ele não faz isso. E o Antônio, eu tenho certeza. Vai pegar bem maior do que ele lá. Então, outra vez que ele veio aqui, ele também tinha pego uns meninos maiores, não Foi, no Mineiro. Foi, no Mineiro. Foi, no Mineiro. Ele pegou até a Mari aqui, ó. Deu um... 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 Quase que eu morro. Agora, voltando àquela pergunta anterior, Su, que é interessante. Imagina, eu tenho o quê? Mais 30 anos de campeonato. Me dá um frio na barriga, eu fico mais frio do que ele. Muito mais do que ele, sabe? E eles não responderam direito, mas sim, tem que mudar um pouco a alimentação, sim. Não pode ficar comendo porcaria, tomar refrigerante. Todo mundo fala, tem que dar uma maneirada. Tem que comer uma proteína a mais, para os músculos reagirem ali e tal. E a gente pega a pesada coisa agora, depois dá um descanso, perto da competição. Então, perto da competição ali, mais ou menos, quanto tempo, mais ou menos, de preparo ali, em específico, para competir? Ó, depende do treinamento que o atleta vem desenvolvendo durante o ano. Entendi. Por exemplo, o Gabriel vem treinando o ano inteiro, o ano inteiro já está entrando em descanso. Agora, esses aqui, como estava mais tranquilo, vai pegar oito dias de descanso. A gente vai um dia antes, para descansar no hotel, dia 26 a gente vai, dia 27 eles já entram em competição, né? Já descansa bastante, vai dormir, entra tranquilo. Agora, a preparação psicológica é muito grande. Com certeza. Porque você vai, esses meninos, a vida inteira é criado aqui em Piuí. Vai chegar num centro daquele tamanho, uma dimensão no ginásio daquele. Vai ver atletas do mundo inteiro. É verdade. Não tem como tremer nas barras. Eu que sou velho, eu deixo de tremer nas barras. E fora o público, né? Que vai assistir e torcer também, né? É muita gente. Eu imagino que um campeonato mundial no seu país, a pressão seja maior, porque tem muito mais torcida brasileira do que de outros lugares. Com certeza. E você vê, tem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, de todos os estados. Todo é. Então, você chega lá, e ninguém, Piuí, no primeiro, ninguém sabia. Ninguém conhecia Piuí. Nem imaginava. Estava nem aí pra nós. Mas quando esse menino foi classificando pra final, eles começam a anotar. Peraí, o que é esse povo? Aham. Que vai pra final. Quando vai se destacando, né? Quando começou a tirar nego de São Paulo, do Rio, da Bahia, de Nova Iorque, da França, da Itália, foi tirando. Peraí, o que é esse povo? Peraí, vamos parar e vamos olhar pra esse pessoal aí. E o pessoal de Belo Horizonte começou a perguntar, porque eles no disputo também, eles ajudam lá. Olha que ótimo. Eles ajudam. E falam, mas de onde que é Piuí? De BH perguntando. E onde fica Piuí? Meu Deus. Pois é. Ô, mestre. Ô, mestre Zé Reis, eu preciso fazer um intervalo comercial, mas eu volto daqui a pouquinho com o nosso bate-papo aqui. A gente continua trocando essa ideia bacana. Falando de capoeira, falando desse campeonato maravilhoso, campeão mundial esse daí, né? Mundial. Legal, legal. Então, falo pros meninos aí já treinando o inglês, o francês, o espanhol, o italiano. Vai ser uma torre de Babel lá. Vai ter gente de tudo quanto é lugar. Voltamos daqui a pouquinho com muito mais no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. Fica ligado aí. Oiê, de volta, de volta. Na sua Onda Oeste multiplataforma, por aqui estamos com o nosso Onda Esporte em destaque. Pois é, estamos aqui na sua quarta-feira, meio de semana, de volta com o nosso Onda Esporte, trazendo aqui o esporte local e que abrange também todo o nosso Brasil com esse campeonato mundial sensacional. O mestre Zé Reis está aqui, está uma galera muito bacana aí da Arte Liberdade, associação, os atletas aqui, todo mundo marcando presença. Estamos aqui, né, Mari, com esse bate-papo bacana, show de bola e passando para o pessoal a informação aí do esporte local, né? É verdade, né? A capoeira é um esporte que a gente tem que dar muito mais valor do que ela é, viu? Porque a gente vê, eu estava conversando com eles aqui em off, perguntando, né, falando mas dá para você machucar alguém realmente e tal? Eles me mostraram vários vídeos aqui que muitos atletas de MMA hoje em dia utilizam dessa técnica, né, dessa arte para poder surpreender os adversários ali, então... Pois é, tem atletas que treinam, tem judô, tem... E a capoeira também entra nessa, né? Está inserida, tá? Hoje está inserida. É isso, os atletas da Associação Arte Liberdade têm conseguido bons resultados, inclusive a Ana Clara e o Antônio Manuel, não é, o Zé Reis? É, e não só os dois, no Mineiro que nós tivemos lá em BH, né? Que é desse mesmo grupo que está organizando o Mundial, nós tivemos um atleta que ganhou o absoluto lá, né? Subiu no pódio? Que é o Caio, que subiu, é o absoluto. O absoluto o que é? Você ganha de todos, depois você disputa com todos os campeões das categorias. E ganhou de todo mundo de tudo. Campeões e campeões. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele foi... É o melhor dos melhores. Olha lá ele, ó. É. Esse é o campeonato de... Esse é o de Franca, né? Esse é o de Franca, é. Olha lá, ele já com uma medalha. Esse aí é o de Franca. É Franca, é Franca. É esse... Já estão todos acostumados com o pódio, já está tudo normal ali para ele, olha lá. Ah, é a nossa bailarina maravilhosa. É de Pimenta, né? É cada... Tem vários campeonatos aí. Que coisa. Me fala uma coisa, tem alguma triagem nesses campeonatos estaduais que acontecem para você chegar no Mundial? O Mundial, sim. O Mundial não pode ser qualquer atleta, não. Você tem, então, destaque. Não existe, assim, hoje ainda uma disputa para estar chegando, mas é escolhido. Não é qualquer grupo que vai lá e... Você não pode chegar lá e falar, ah, eu quero tentar e a primeira vez eu quero tentar. É igual eu te falei, aqui de Minas só vai duas cidades, né? Só P.U.I. e Paraíso, né? Porque você não chega lá e põe qualquer atleta. Isso é o... Por exemplo... Nem poderia, né? Não, não pode. Desrespeito com os outros que estão ali há tantos anos, né? Vai machucar essa atleta também, porque essa atleta não tem condição física. Mas igual a gente foi falado aqui no intervalo, né? No off, como dizia, sem off. Isso. Se alguém quiser ajudar os atletas, algum tipo de patrocínio, igual o Cis falou, pode entrar em contato com a Onda Oeste, né? Pode, pode entrar em contato aqui e deixa um telefone também. Então, no telefone 9805-6440, fala com a gente, a gente está passando para os meninos aí essa ajuda. Mas é isso, igual nele, ele falou aqui na saída do intervalo, o interessante da campueira é que ela leva a língua portuguesa para o mundo inteiro. É verdade. O cara tem que treinar lá e falar em português e tudo em português. Então, eles têm que falar em português aqui no Brasil. É verdade mesmo. E eu chego aqui, eu fico pelejando, me tem que falar, os golpes, eles aprendem. Macaquinha, ó. E eles aprendem, né? E aí tem essa parte da cobra, assim, como você falou, macaquinha, a parte da luta. Então, são duas versões que a campueira tem. Por que que tem isso? E outra coisa também que você falou do MMA, existe dois tipos de campueira. A campueira antiga, que era a primeira, e a contemporânea, que foi criada pelo Messi Camisa, que ele deu uma renovada nela. Por quê? Porque o Camisa vive no Rio de Janeiro. E lá tem os greys, que é muito forte do jiu-jitsu. E teve que adaptar a campueira para estar em disputa com o jiu-jitsu lá. Então, ele criou uma campueira diferenciada, a campueira contemporânea. É essa, sim. Essa é competitiva, é para competição. Ela foi renovada a partir aqui dos anos 90. Aí, sim. Por isso que ela hoje está no MMA e destacando. Entendi. Essa é uma campueira que você pode dar golpe no próximo. Ela tem mais técnica, diria assim. Ela é mais técnica, incorporando essas técnicas de lutas de hoje. Então, ela é uma campueira bem técnica. Entendi. A mãe também, você joga campueira? Jogo. Eu gosto muito de fazer campueira para incentivar eles também, porque eu sempre gostei. Então, mas aí você começou... Você era novinha, começou novinha ou depois que os meninos... Comecei junto com eles. Ah, tá. Isso é para dar aquele incentivo para as crianças também, né? Dar aquela força, estar lá marcando presença. Falar, não, espera aí que eu vou observar de perto aqui, né? A gente treina junto. É muito bom, né? Isso. E como é ver os filhos indo bem nas competições para você como mãe? Ah, eu sinto muito orgulho. Nossa, eu participo sempre, eu vou nas competições com eles. Geralmente você viaja junto, fica lá na arquibancada torcendo. Fico torcendo, dá aquele nervoso. A mãe infarta, né? A mãe quase infarta. Grito, fico doidinho, nossa. Coisa boa. Fico muito feliz de saber que você acompanha, né? Os meninos também vão lá jogar uma capoeira, brincar, né? Às vezes no treino ali tem as... Na verdade você não vai lutar ali, né? Você vai brincar jogar uma capoeira. Como é que tem que fazer? Entre em contato com você? Pode ir lá no treino? Como que... O que que a pessoa precisa fazer? É, pode procurar lá nos locais de treino. Fala aí onde que é pro pessoal. Dia de terça-feira, 19h30, ano pós-esportivo. Pode chegar lá, a gente já faz a inscrição da pessoa na hora. Dia de quinta-feira, às 19h, aqui no Lourdes Ferraz, na quadra Lourdes Ferraz, lá no Lagoa de Trás. E dia de sábado, às 17h, lá no pós-esportivo. Tá de férias agora, mas a gente começa na segunda, a partir de fevereiro. Dia de segunda também vai ter no pós-esportivo às 19h. Então chega lá, faz a inscrição, não gasta muito material, nada. É descalço que faz, e uma camiseta, uma calça, um moletom. E é gratuito. Não é porque é ruim não, gente, que é gratuito. É porque a prefeitura paga. Exatamente porque é bom demais. É, então a prefeitura paga. Porque aí a pessoa fala, isso tem de graça, não dá não. Isso não é valer nada, né? Não, é muito bom, porque tem o subsídio da prefeitura, senão... A gente vê os resultados de vocês, e nós temos falado sempre aqui no Ondo Esporte, sempre que vocês competem, tem alguma coisa pra gente falar aqui, né, Gabi? Sempre tem uma medalha, sempre tem um atleta bem posicionado em pódio, então a gente tá vendo que não é porque é de graça que não é bom, né? É o contrário. E a gente, é importante a gente aproveitar esse espaço que vocês dão pra gente aqui na rádio, pra divulgar, porque a capoeira é muito pouco divulgada, o brasileiro não conhece a capoeira. Aliás, o gringo conhece mais a capoeira do que o brasileiro. É verdade, e você vê muito mais fora do Brasil rodas de capoeira, em lugares assim, praças e parques, tudo acontecendo, e o pessoal para mesmo, porque além de tudo tem a música, tem o ritmo, então ajuda em tudo, né? Ajuda a coordenação motora, ritmo, você se desinibir, faz amizade, aprende a respeitar o próximo, né? O intercâmbio é muito grande. Muitas coisas. E olha pra você ver, o Gossi comentou fora daqui, por exemplo, o Mestre Boneco tem uma roda no Central Park em Nova Iorque, todo domingo, fica cheio de gente lá, todos os domingos tá lá pra ver a roda dele. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, que essa oportunidade é muito boa, porque quando a pessoa do exterior vai fazer capoeira, o Mestre foi pra lá, hoje tá em 179 países, e foi levado pelos Mestre Capoeira, que o governo nunca ajudou, eles, além de dar aula, né? De estar levando essa capoeira, levando essa arte, eles têm esse trabalho também da cultura. Então veja bem, a pessoa entra, ele tem que estudar a história do Brasil um mês, pra depois começar a praticar capoeira. E eles acham linda a história do nosso país. Lá na Suécia, o primeiro-ministro falou pro Gilberto Gil, quando ele foi ministro, ele falou, vocês têm uma coisa muito bonita no Brasil, que história bonita. Aqui no meu país, o seu esporte é muito praticado. O Gilberto Gil comecei sem graça, chegou no Brasil, e com o Unesco, pôs a capoeira como patrimônio imaterial da humanidade, hoje, patrimônio cultural. Então hoje nós temos dois patrimônios, né? Que é o samba e a capoeira. E a capoeira. Então, olha pra vocês verem como é que o gringo sabe mais de capoeira do que o brasileiro. Se eu perguntar a uma criança dos Estados Unidos, da Europa, sobre capoeira, ele sabe falar mais do que um brasileiro. E é um esporte criado no Brasil. É verdade, é nosso. É nosso, é nossa. Esse é nosso. Mestre Reis, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença aqui. Tirou um tempinho na sua agenda aí pra trocar uma ideia com a gente, passar essas informações, falar pra gente desse mundial que tá chegando aí, no qual a gente deseja uma boa sorte pra todos os competidores aqui de representantes, né? De P1i. E que vocês possam ir subir no pódio lá e trazer umas medalhas. E trocar uma ideia com a gente depois. Falar assim, ah, eu vencei, Gabrielzinho. Então, mais uma vez, passa pra gente aí o telefone, pra quem quiser dar o incentivo ali pra galera. Não passa fazendo bagunça, né? Ele tava desafiando aqui. Ah, mas beleza. É, só, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês aqui pelo espaço, né? É muito importante agradecer a Onda Oeste, toda a direção. A vocês são, né, dois autores muito simpáticos. Obrigada. A gente agradece pela simpatia e educação de vocês. pra com a gente, né? E o telefone é o, né, 379-9805-6440. Pra quem quiser ajudar, pode entrar em contato com você também. Dá uma ajudinha pra eles, eles merecem, eles são esforçados, né? E a gente já tem tanta problema, né, com os jovens. Vamos ajudar esses aí. É verdade. E agradeço imensamente a todos vocês, mais uma vez, a direção da rádio aí. Muito obrigado por esse espaço, Isabel, pra gente. A gente sabe a importância desse espaço. É isso aí, mestre. Valeu demais. Mari, é muito mais fácil você cuidar da nascente do que limpar um oceano, sabia? Com certeza, viu, Gabi? É isso mesmo. Olha, eu quero agradecer a todos que vieram aqui hoje. O Gabriel, o Antônio Manuel, o Mestre Zé Reis, o William, a Ana Clara também. A mamãe Elisa, que esteve aqui. Gabi, muito obrigada pela companhia. Pessoal, a gente deseja tudo de melhor pra vocês. Que todos vocês voltem com medalhas maravilhosas, campeões mundiais, quem sabe, né? Nós vamos estar aqui torcendo e torcendo também pra que o pessoal se solidarize com vocês e ajudem um pouquinho mais do que vocês precisarem, viu? Beleza. Muito obrigada. Foi um prazer ter todos vocês aqui hoje no nosso programa. Obrigada. É isso, amanhã tem mais a partir do meio-dia e meia aqui na Ronda Oeste, no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamentos. Valeu demais, um abraço a todos vocês e, Mestre Zé Reis, volte com boas notícias. Isso. Que Deus quiser. Um abraço, tamo junto e misturado. O próximo ano da parada é o nosso querido André Pança com Tamo Junto. Que tá botando a capoeira também, viu? O da Oeste. Um desafio para o Pança. Você ouviu.